A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu, provavelmente, poderia ser o professor universitário. Toma aqui! Não, não, não precisa levantar. A vingança dói. Hora de equilibrar o jogo. Tô pronto. Já tenho meu alvo. As vezes me surprendo comigo. Deve terminar em seguida. Oh, que assado. Essa você não levanta. Para que para o lugar? Alguém mais quer ser meu amigo? Tchau! 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 Me dá um bando que despresta! O que é ruim, não é? Assistente Sullivan. Você que pediu. Chega de descanso. Só pra ajudar. Ah, droga. Chega de descanso. Valeu mesmo. Oh, foi pro céu. Peguei um. Toma isso daqui. Peguei um. Espera um sorte. Eu tô tentando não esfregar na sua cara. Muito. Idiota. Peguei. 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 Obrigado. Segura. E aí? E aí, ninguém vem me ajudar. E aí O que é isso? 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 O que é isso?